Ela surpreendeu, né? Rimos muito, ela vale a pena, olha, imperdível. Ai, mas você deu bastante risada, você gostou das histórias? Muito, muito, muito. E ela inova, ela traz histórias novas, sabe? É totalmente diferente das palestras, ela é mais solta, as histórias são mais engraçadas, vale a pena. Ela é fantástica, ela surpreende, né? A CIDADE NO BRASIL